No gramado em que a luta o aguarda, saudações ao viveres para todos. Vamos começar falando desse vídeo de tudo que está acontecendo, a movimentação, mexendo na água parada. Palmeiras está reformulando já o seu elenco. Começou o trabalho da Leila Pereira nas mãos do Anderson Barros, que vai continuar, pelo menos nessa transição. Não tenho ainda a confirmação se ele fica o tempo todo, se é alguma renovação de contrato. O contrato dele termina no final de dezembro, mas é ele quem vai conduzir todas essas questões. Quer saber mais? Se liga aí. Depois da vinheta vou contar tudo para você que eu sei sobre as renovações, saída de jogadores e também quem pode chegar na sociedade esportiva Palmeiras. Pelo menos as posições. Pedindo para você baixar a Tabum. Tabum está aqui, o link na descrição. É um aplicativo de streaming. Se você é formador de opinião ou se você é gerador de conteúdo como eu, a Tabum remunera você pelo conteúdo que você posta lá. Dá para fazer live, dá para você ficar bem sossegado, curtir também. É um novo aplicativo, é uma startup que está crescendo bastante no Brasil. Me segue lá no Tabum. Paulo Massini está aí o QR Code para você colocar ou o link que está aqui na descrição do vídeo. Certo? Vou deixar o Tabum no ar aí e vamos falar a respeito desse sábado agitadíssimo na sociedade esportiva Palmeiras. Primeiro, falar do Jailson. O Jailson, antes do Jailson, falar do Abel Ferreira. Como está o estado de ânimo do Abel Ferreira? A informação que eu tenho é que depois do jogo, depois da festa, ele apareceu na academia de futebol, bem mais leve, mais tranquilo, e dá indícios de que vai permanecer, pelo menos cumprir o contrato dele até o final do ano que vem. A informação que ele tem é que a esposa está aí, ele vai passar uns dias, acho que no Nordeste, vai pegar uma praia, depois vai mesmo para Portugal, onde vai sair de férias. E já deixou o planejamento, aquele relatório, que ele fez no final do ano passado, que a gestão não conseguiu dar conta, vocês se lembram, que a gestão não conseguiu contratar os jogadores que ele pediu e fazer as mudanças necessárias no elenco. O sábado tem, com essas duas informações, vocês já devem ter visto aí, se não viu, vamos lá. O Jailson deixou o Palmeiras, encerrou o contrato, não será o contrato dele renovado. O Jailson jogou 104 jogos pelo Palmeiras, 95 como titular, campeão brasileiro em 2016, sem perder nenhuma das 19 partidas que ele jogou, foi muito importante na história dele no Palmeiras, a história de vida dele também é espetacular, e eu concordo, acho que está na hora de fazer essas mudanças, fazer essas mudanças, e a saída do Jailson é importante. Agora, me parece que o Vinícius, o Vinícius Silvestre, ainda a torcida não tem muita confiança nele, então seria interessante pensar se vai contratar um goleiro ou não para a reserva do Everton, que me parece indiscutível. Então, isso vai ser resolvido também, discutido na academia de futebol, nas próximas horas. Felipe Melo, cara, a gente só pode, acho que todo palmeirense agradece por tudo o que o Felipe Melo fez, ele chegou em janeiro de 2020, o título dele agora, em dezembro de 2021, e eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, seu like, sua curtida, se você concorda com a saída do Felipe Melo do Palmeiras. Não pensem de forma emocional, o gestor tem que tomar decisões, e decisões difíceis às vezes. Então, ele ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018, Paulista de 20, Copa do Brasil de 20, Duas Ibertadores de 2021. Nem precisa discutir, né? Inclusive, aquela música que a torcida cantou, o bagulho doido, Felipe Melo, é pitbull cachorro louco. Acho que vai ficar marcado aí na história da vida do Palmeiras. Tem gente que não gosta dele, eu respeito, mas como atleta, ele representou demais. Aqui fica um aspecto importante. Para essa posição, ele tem o Danilo Barbosa, que não sabe se vai renovar o empréstimo. Matheus Fernandes, que o Barros contratou. O menino, Gabriel Menino, Patrick de Paulo e o Danilo. Se é para o Gabriel Menino jogar no meio-campo, é importante. Só que nenhum desses jogadores tem o perfil que o Felipe Melo tem, de liderança, de experiência. Talvez não. Acho fundamental o Palmeiras contratar um cara aí de 30 anos, 31 anos, que chegue bem, informa, para jogar mais 2, 3 anos e para exercer o papel do Felipe Melo. Ele foi muito importante na Libertadores, principalmente no jogo contra o Atlético Mineiro, aqui no Allianz Parque e também fora. Mas aqui no Allianz Parque, ele deu uma chegada logo no Hulk, falou, aqui não, não vai se criar. Isso é importante dentro do campo. Então, a renovação, como eu sempre disse, mexer na água parada, é fundamental. e ela começa com a não renovação dos contratos do Jailson e também do Felipe Melo. Deixe a sua opinião, comenta, curte, compartilhe o vídeo com os amigos, tá bom? Bom, o Anderson Barros também vai ficar, meus amigos. O Anderson Barros vai ficar, pelo menos, para concluir a informação que eu tenho é que o contrato dele termina dia 31 de dezembro, mas é ele que vai fazer a gestão da mudança de Maurício Gagliotti e também a Leila Pereira. Ele já está trabalhando para dar aos jogadores que o Abel pediu, o Abel fez o relatório, deixou aí, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que fez o Anderson Barros na gestão do Palmeiras. Ele contratou alguns jogadores, lembrando que ele foi definitivamente contratado contratado para diminuir a folha salarial, ele foi contratado para evitar que o Palmeiras continuasse gastando muito e aí a gente tem que entender esse contexto antes de chamar o cara de engordo, disso, daquilo, que não usa o WhatsApp, que tem uma galera que usa aí esses termos, né, para falar do Anderson Barros, que eu acho muito legal. Vamos falar sobre isso agora, a partir de agora, deixe seu like, curte, compartilhe o vídeo, que é muito bom para mim e para o Caná. Ele contratou o Rony, com o Cevich, não gostei, Imperiúr, por empréstimo, também não foi legal, Breno Lopes, não preciso nem dizer, contratou porque não tinha dinheiro para contratar outro, tinha ali, Série B, foi buscar, contratou bem, não vou discutir. O Vina, nem vou discutir também. O Jorge, o Jorge veio do Mônaco, de graça, e o Palmeiras já ganhou 50% da futura venda dele. Tem 50% dos direitos federativos foi um negócio muito bom para o Palmeiras, se o Jorge quiser jogar bola, que é outro negócio que eu vou falar outro dia. Piqueires, excelente, Danilo Barbosa, começou mal, cresceu agora no final, teve um papel importante no jogo final contra o Flamengo, não sei ainda se vai renovar o contrato deles, por empréstimo ou não. Matheus Fernandes, não se justifica até agora, o Dudu voltou, o Vitor Luiz trouxe de volta, o Davidson trouxe de volta, e aí ele renovou o contrato do Willian, do Zé Rafael, do Rafael Veiga. Bom, tem alguns pepinos para resolver logo, né? O Davidson, o que você acha? Você acha que o Davidson deve, o Palmeiras deve renovar o contrato com ele ou não? Eu acho que não, acho que tem que encerrar o contrato ou negociar, porque o Davidson pode ser importante em outro lugar, o Palmeiras precisa qualificar o Elenco. Essa é uma questão importante, o Sarrafo definitivamente subiu, o Palmeiras precisa qualificar, este elenco para seguir protagonista brigando e conquistando títulos nos próximos anos, certo? Então, o que você faria com o Davidson, o Vitor Luiz, acho que já está claro o que é preciso fazer. Bom, jogadores que ele negociou, ele emprestou o Borja para o Grêmio, emprestou o Lucas Lima para o Fortaleza, deu uma amenizada lá na Folha, ele também acabou negociando o Emerson Santos, fez para um achado, botou dinheiro no time e vendeu o Vina, são algumas coisas que o Anderson Barros fez para mudar o elenco e dar um respiro na Folha Salarial. Devo estar esquecendo alguma coisa que eu não estou me lembrando ou você vai me lembrar aí nos comentários e vai falar comigo tranquilamente, certo? Estou aqui com a sorveta, com a chorrinha, estou aqui brincando um pouco. Bom, vamos lá. e agora? E agora? O que a gente pode falar? Bom, uma informação sobre o Campeonato Mundial, Palmeiras viaja com antecedência, vai ganhar mais um dia de preparação, Palmeiras vai viajar para a Abu Dhabi, tem uma data aqui correta, para disputar o Mundial da FIFA e viaja dia 2 de fevereiro, já está pedindo para a federação adiar o confronto contra o Agua Santo. Campeonato Paulista, sessão de brincadeira. Então, e antes, de acordo com o Palmeiras, é importante para a adaptação ao fuso horário e tal, para que as coisas não aconteçam tão atropeladas como aconteceu neste ano, que passou não, na temporada que passou. O Palmeiras vai enfrentar a equipe do Monterrey ou o Awali, depois nós vamos trazer informações sobre esses times aqui no canal. O jogo é para o dia 8 de fevereiro e se for a final, dia 12 de fevereiro. Então, o Palmeiras antecipou férias e vai ficar um dia a mais para se adaptar ao fuso horário lá em Abu Dhabi. Bom, é isso, Abel Ferreira a princípio continua até dezembro do ano que vem, posições que ele, eu imagino que ele tenha pedido contratações. Lateral-direita, centro-avante, porque não há a menor condição que o Luiz Adriano ficar, o Willian também deve sair, Luiz Adriano também deve sair, Vitor Luiz também deve sair, o Palmeiras precisa, como já agora anunciado, a saída do Jailson e também do Felipe Mello. É preciso contratar e elevar o patamar dessa equipe, certo? Melhorar o elenco, melhorar e muito esse elenco, com a qualidade do elenco, então imagino que aí mais um homem de meio campo com perfil parecido com o Felipe Mello, dois centro-avantes precisa, precisa muito de dois centro-avantes, um lateral direito e mais um zagueiro para compor esse elenco. E você, quais jogadores você contrataria e mais, quais posições você acha que o Palmeiras precisa contratar para o próximo ano e para as próximas temporadas, ok? Bom, está tudo aí, um resuminho para você, Felipe Mello e Jailson não vão jogar mais no Palmeiras, o Anderson Barros fica para fazer a transição, o contrato dele vence dia 31, deve ser renovado, a Leila Pereira quer que ele permaneça, Cícero Souza, todos vão ficar, o Abel, inclusive, deu essa letra lá na coletiva da final da Libertadores, quando ele colocou todo mundo atrás dele, o Andrei Lopes, o Cícero, o Barros, e disse que gostaria de continuar com eles, e disse que eles foram profissionais excelentes nessas temporadas que o Abel está, nesse ano que o Abel está por aqui. Então, o trabalho começou, vamos que vamos, dê seu like, curta e compartilhe o vídeo, grande abraço, neste domingo tem live ao vivo, final da tarde, vamos falar de Campeonato Brasileiro, papel do Palmeiras do Brasileiro, contar mais umas histórias de Montevideo e fazer um balanço de toda essa movimentação nesse sábado super agitado na academia de futebol. Grande abraço, até mais. Tchau.